Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, vamos reagir a mais um post aqui do Revista Oeste trazendo aquela notícia sem filtro, né? Moraes na Argentina foi fazer um evento lá, acabou não dando ninguém. Eu acho estranho que eles são tão amados assim por onde vão que acaba as pessoas tem tanto amor no coração que acaba não querendo olhar para eles. Vamos lá ver o que os jornalistas aí tem a dizer sobre esse assunto, né? Porque eles foram lá falar da palavra que eles tanto falam que eu já nem vou falar mais essa palavra aqui, né? Da tal final da cracia aí, que nós não vivemos essa tal palavra. Por isso não dá para você falar uma coisa que a gente não vive, mas é uma palavra que não sai da boca deles, né? Vamos fortalecer isso, vamos fortalecer aquilo e ninguém quis ir lá assistir, ver eles falar essas coisas. Na Argentina, um evento gratuito na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, com a presença do ministro do Supremo Alexandre de Moraes e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi ignorado pelo público. O seminário para discutir a atualização do Código Civil Brasileiro e o novo Código Civil Argentino começou com mais de duas horas de atraso. O evento registrou a presença de aproximadamente 40 pessoas, entre elas os convidados dos palestrantes. Com isso, o último painel que teria participação de Alexandre de Moraes e uma homenagem a Rodrigo Pacheco foi cancelado. Bom, e a gente abre nossa rodada de análise e comentários nesta segunda-feira com Ana Paula Henkel. Muito boa noite, Ana. Semana só começando, muito assunto aí pela frente. Hoje, 4 de março, a gente vai comentar. Então, abrimos o programa comentando esse seminário aí em Buenos Aires para discutir o novo Código Civil da Argentina e também uma atualização do nosso Código Civil Brasileiro, que não teve quórum aí, 40 pessoas participaram, o painel foi cancelado. E aí te pergunto, Ana, será que o público não estava interessado na discussão do assunto ou foram os convidados aí que afugentaram o público? Ana, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Caut, Pioto. Boa noite, mestre Augusto Nunes. Fez falta, estávamos com saudades. E boa noite à nossa audiência maravilhosa. Paula, já que o nosso glorioso Silvio está trabalhando em Brasília, eu vou iniciar o meu comentário com uma frase que nós dois gostamos muito, muito, do segundo presidente dos Estados Unidos, John Adams. Fatos são coisas teimosas. E as imagens que vêm da Argentina mostram exatamente os fatos. Ninguém engole mais o serviço político e ativista de Alexandre de Moraes. Ninguém engole mais a covardia de Rodrigo Pacheco como presidente do Senado, engavetando lá no fundo da gaveta, lá no fundo mesmo, para que ninguém toque as ferramentas constitucionais que nós temos hoje para parar a insegurança jurídica que nós vivemos, exatamente comandada por Alexandre de Moraes. Comandada por uma corte constitucional que se tornou uma corte política, por uma corte que tem ministros que pegam o microfone em palanques políticos e sem o menor pudor, Bradon, nós derrotamos o bolsonarismo. Prendem pessoas à revelia, abrem inquéritos de ofício. Essa é a realidade. Por isso que o PL 2630, de um jeito ou de outro, seja através do TSE, seja através do Supremo Tribunal Federal, seja através do TSE... Volta aqui em Oeste Sem Filtro, tivemos um pequeno problema técnico, já estabelecemos a comunicação. Enquanto a gente volta com a conexão aqui de Augusto Nunes e Ana Paula Henke, eu dou boa noite aqui aos meus colegas de bancada, Adalberto Piotto, Carlo Cauti. Piotto, quero te ouvir aí. Estávamos comentando sobre esse evento que ocorreu aí na última sexta-feira em Buenos Aires, na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, um evento gratuito, diga-se de passagem, que contou aí com a presença do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e também do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que foi simplesmente aí ignorado pelo público. Quarenta pessoas compareceram a esse evento. Muito boa noite, quero te ouvir aí. O evento se propunha a discutir, então, a atualização do Código Civil Brasileiro e também o novo Código Civil Argentino, mas não teve coro. Paula, boa noite, Cauti, boa noite. A Ana daqui a pouco já está conosco novamente, também o Augusto. Boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui em Oeste Sem Filtro. A frase que define isso de forma muito clara é a Argentina é logo ali. E se a Argentina é muito próxima, quer dizer que os argentinos sabem tudo o que acontece no Brasil. O evento, para ser muito claro, nem chegou a ter a participação, porque tanto o ministro Alexandre de Moraes quanto o presidente Pacheco do Congresso Nacional iriam participar do último painel que foi cancelado e depois isso foi levado para um jantar fechado com outros participantes. Mas aberto ao público, como inicialmente previsto, não aconteceu. É claro que talvez os participantes, ou, por exemplo, os convidados, não tenham atraído o público. Há hoje um incômodo muito grande com o que acontece no Brasil, no mundo inteiro, ou pelo menos na parte do mundo, que decide realmente entender o que está acontecendo no país. Não é de graça que as pessoas talvez não tenham tido interesse, embora o tema seja por demais relevante. Mas a pergunta que se faz é o que, por exemplo, um participante na Argentina imaginou que poderia ouvir que a ele fizesse diferença, que a ele fosse importante, o que teria a dizer, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, que aqui no Brasil convive com acusações de que tem atropelado a Constituição. Ou, por exemplo, tem sido implacável, não necessariamente justo, não necessariamente sob a lógica do Código Penal, no julgamento, por exemplo, de todos os presos do dia 8. E me refiro aqui a questões preponderantes, simples, mas preponderantes, como, por exemplo, o direito dos advogados, dos réus, dos acusados aos autos. Quantas vezes o ministro Alexandre de Moraes já foi reclamado e acusado por advogados que não tiveram acesso aos autos, ou da dificuldade em se ter acesso aos autos. Tudo tem que ser feito quando se consegue pessoalmente no Supremo Tribunal Federal, presencialmente, para usar a expressão, depois da pandemia de Covid, né? Num país que vota, por exemplo, com urna eletrônica, e que o voto da urna eletrônica, sim, esse é um entendimento, claro, na legislação do país, elege um presidente da República, por que que, por exemplo, como normalmente vários outros procedimentos, os advogados não poderiam ter acesso aos autos de forma remota, eletronicamente, com todas as garantias que a tecnologia permite, as garantias que permitem, por exemplo, o Supremo foi muito claro em deixar isso claro, deixar isso muito evidente, e também o TSE, sobretudo o TSE, de que a votação era segura por meio eletrônico. Então, é esse tipo de incoerência que chama atenção, embora não tenha muito a ver com a discussão do Código Civil na Argentina e do Brasil. Mas essas coisas ultrapassam fronteiras. Ou mesmo Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, diante, por exemplo, de parlamentares que têm, por exemplo, suas salas, seus gabinetes, devassados pela Polícia Federal, sem nenhuma reação a contento de proteção do parlamento do próprio presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco. Ou, por exemplo, alianças exageradamente próximas, não institucionais, do presidente do Congresso, como, por exemplo, o Supremo, ou o presidente da República, ou o Executivo. Essas coisas perpassam a muito mais do que simplesmente as divisas ou as fronteiras de um país. Daí, isso, de alguma forma, lamentavelmente, pode, digamos, contaminar um evento que era uma discussão técnica sobre o Código Civil, na percepção das pessoas e acharem que, bom, não vale a pena, tanto que não for. O Augusto e Ana, logo mais, estarão aqui conosco. Carlo Cauti, muito boa noite. Suas impressões aí nesse painel que ficou esvaziado, acabou sendo cancelado aí esse seminário que ocorreu na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires e que integra aí o ciclo de estudos internacionais de direito comparado. Boa noite, Carlo. Boa noite, Paula. Boa noite, Pioto. Boa noite, Ana e Augusto, que já já estão de volta. Boa noite à nossa audiência aqui do Cé Filtro. Pois é, Ana, essa é mais uma prova de que os ministros, o Supremo, mas em geral, boa parte da classe política e dirigente brasileira que fica lá em Brasília vive numa torre de marfim. Vive isolada do mundo, achando que os seus assessores, as pessoas que circulam em Brasília, que não estão lá para fazer turismo na Esplanada dos Ministérios ou para visitar a Catedral Metropolitana, mas estão lá por interesses, às vezes, muito pouco republicanos, estão lá para bajulá-los, para adorá-los, para frequentar, para presenciar os eventos que eles apresentam, onde eles apresentam suas teses, onde eles discursam. Mas, quando eles vão para o exterior, tem um belo de um banho de realidade, onde eles são sonoramente ignorados por parte de uma opinião pública internacional que ou não ou os conhecem ou simplesmente os critica também, assim como eles ganharam muitas críticas de vários juristas, cada vez mais juristas aqui no Brasil por excessos que foram cometidos no passado e que ainda são cometidos hoje. Agora, eu me lembro também do caso lá de Roma, do ministro Legione de Moraes, quando ele foi convidado para um evento na Universidade de Pisa, um evento de uma faculdade muito crítica ao governo passado e que via Alexandre de Moraes como o grande ídolo contra o Bolsonaro, naquele caso foi uma faculdade, um evento fortemente politizado e muito pouco ligado ao direito. Naquele caso também, naquele evento também tivemos o caso do aeroporto de Roma que acabou, infelizmente, entrando nos anais dos acontecimentos do Supremo Tribunal Federal e que ainda não teve uma explicação porque ainda não vimos a integralidade do vídeo, apenas sabemos que a Polícia Federal pediu para não indiciamento da família envolvida naquele caso. Mas quando vai para a Argentina em um país vizinho que segue mais ou menos os acontecimentos do Brasil, que entende o que está acontecendo e que percebe que há algo errado com a Corte Suprema brasileira, o mínimo que pode se esperar é um completo esvaziamento de uma faculdade que, por sinal, a faculdade de direito, um prédio magnífico lá em Buenos Aires, tem alguns prédios das faculdades argentinas são realmente maravilhosos e com estudantes muito preparados, muito engajados, eu mesmo já lecionei em algumas faculdades na Argentina no passado, mesmo assim, não gerou interesse por parte do público. Então, é um banho de realidade para mostrar que se aqui no Brasil, quando eles viajam, eles são, no mínimo, contestados, lá fora, eles são sonoramente ignorados por pessoas que ou não sabem quem são ou se sabem, preferem ignorá-los. Bom, agora são 18 horas e três minutinhos e você que está nos acompanhando pode participar aqui do programa mandando um vídeo de até 30 segundos na horizontal com a sua mensagem, é só dizer o seu nome e a cidade de onde você nos acompanha, o número do WhatsApp é o 11992012487, a gente está aqui aguardando o seu contato para você que está chegando agora, tivemos um pequeno problema técnico aqui no início da transmissão de oeste sem filtro, já está tudo normalizado, logo mais... Bom, pessoal, a única coisa que eu acho horrível nessa história aí é que isso pode acarretar um medo maior deles, eles, poxa, a gente aqui, o Milen acabou de entrar e os caras aqui já não querem olhar para a nossa cara, já não querem falar com a gente, já não querem nem nos ver pintado de ouro, daqui a pouco isso vai acontecer lá no Brasil, na verdade, já acontece no Brasil, só que a população tem um certo medo, não é respeito, a população ao invés de ter respeito tem medo do que pode acontecer com as pessoas, pelo menos por enquanto as pessoas têm medo, pode chegar um momento de que o povo descubra quem realmente é que manda, quem realmente é que tem as rédeas aí, quem sustenta o sistema, quem faz a engrenagem rodar é o povo brasileiro, essas pessoas ficam lá recebendo seus altos salários e impondo impostos sobre as costas do povo, é muito engraçado, eles não são donos de nada, mas colocam jugos pesados nas costas das pessoas para que paguem impostos absurdos e ainda querem calar o povo brasileiro e lá na Argentina não tiveram sucesso, não é só lá aonde eles vão são esculachados, gente, qual é a graça de uma vida dessa? Tudo pelo poder, mas para que esse poder? Para que? Para que? Só para dizer que ah, eu prendo as pessoas, eu tenho o poder de prender meus oponentes, mas não é nem inimigo, não é inimigo, porque inimigo tinha na época das guerras lá, aí vinha um com o seu exército, o outro com o outro exército e se guerreavam, hoje não, hoje os machão aí da política só assina lá, assina e fica de boa, antes não, os reis iam, até os reis iam para os combates, hoje é a geração de pessoas bem frouxas aí, né, geração de homens frouxos e fracos, infelizmente, olha aqui o prefeito daqui de Cuiabau, esse aqui é o homem da cueca, tá, gente, guardou o dinheirinho aqui, ó, levantou a blusinha aqui, ó, guardou o dinheiro na cueca, esse cidadão aqui, ó, Emanuel Pinheiro, teve muita gente, teve muita gente não, né, segundo, sei lá, eu acho meio estranho, mas realmente, os vídeos, o povo gosta, gente, o povo gosta, é do safado, é do bandido, é do canalha, com o vídeo do cara, guardando o dinheiro na cueca, os boboca, foram lá, para não falar outra coisa, e apertaram o botãozinho do cara, não, agora vai ser diferente, ele está mudado, ele não vai mais roubar a gente, não, ele está mudado, e, 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 ele não vai mais roubar a gente, aí foi afastado de novo, será por quê, é, será por quê, tia, dinheirinho na cueca, aqui ó, ó, o que mais tem é os senhores cuecas, aí, né, senhores cuecas, pegando o dinheiro do povo, isso é o que o vídeo mostrou, né, imagino que não rola todo dia, aí, nesse Brasil, afora, aí, de dinheirinho na cueca, que mais tem que mais tem que mais tem que mais tem